Sensacional Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho, neném Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho, neném Sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Estou na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho, neném Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho, neném 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 Eu briguei, estava fora de mim Tanto que te expulsei, mas como eu vou deixar você Se eu te amo Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Chega pra cá Natanzinho Asas Morenas E eu Briguei Estava fora de mim E tanto que eu te expulsei, mas como eu vou deixar você Se eu te amo Amo, amo, amo Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei o meu amor embora Ah, amor Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Amor, amor 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 Meu amor Eu amo você Eu amo você Eu natanzinho Eu natanzinho Tô falando de amor Asas Morenas Quase concluído O plano de uma Superação É o que eu achava Antes de perguntar Pro coração Até o destino Te trazer de volta Pro mesmo lugar Do começo da gente E junto com ele Veio uma surpresa Mas que arrebentou Com a minha mente Doeu Ele te fazer sorrir Do jeito que eu nunca fiz Te vi Bebi Tô molhando a minha mesa Carção acha que é cerveja Mas é choro que insiste em cair Te vi Bebi Nada vai adiantar Dá pra ver no seu olhar Que você tá feliz Sem mim Te vi Bebi Até o destino Te trazer de volta Pro mesmo lugar Do começo da gente E junto com ele Veio uma surpresa Mas que arrebentou Com a minha mente Do erro Ele te fazer sorrir Do jeito que eu nunca fiz Te vi Bebi Tô molhando a minha mesa Carção acha que é cerveja Mas é choro que insiste em cair Te vi Bebi Nada vai adiantar Dá pra ver no seu olhar Que você tá feliz Sem mim Te vi Te vi Bebi Tô molhando a minha mesa Carção acha que é cerveja Mas é choro que insiste em cair Te vi Bebi Nada vai adiantar Dá pra ver no seu olhar Que você tá feliz Sem mim Te vi Te vi Te vi Bebi Tô entrando em desespero Em todo canto Eu te vejo Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhada por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor do que não te topar Porque quando o céu some eu sei que ele tá Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer E me mata de raiva Deve ter umas cinquenta cópias de você Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhada por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor do que não te topar Porque quando o céu some eu sei que ele tá Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer Ele te mata de prazer E me mata de raiva Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Não estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Cala, brava, não deixa malando Mal adicionado, colado ao seu lado Mal vai pra festa Mal bebe álcool Não é no Instagram que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente Ela tem um pé no futuro, respeita o passado Mas vive o presente Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno, nem namoraria Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno, nem namoraria Uh, minha ex Uh, minha ex Ela fecha a cara Ela fala brava Não deixa malando Mal adicionado, colado ao seu lado Mal vai pra festa Mal bebe álcool Não é no Instagram que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente Ela tem um pé no futuro, respeita o passado Mas vive o presente Essa é a ex Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno, nem namoraria Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno, nem namoraria Um, 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 um Você fugiu das minhas mãos E mergulhou noutra paixão Deixou pra mim a solidão Mas mesmo assim meu coração Ainda quer você por perto Não sei se isso é certo Eu quero te odiar Eu sei que eu te amo Eu sinto que te amo Mas não quero te amar Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Me enfeitiçou Não sei te esquecer Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do peito Dor de amor Não tem jeito Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor A magia do amor Milhões de estrelas Milhões de estrelas Dentro do peito Dentro do peito Dentro do peito Dor de amor Não tem jeito Se quiser fugir Pra qualquer lugar que for Nem precisa me chamar Tão perto eu estou Mas seu medo de perder Não te deixa me olhar Esqueça o que passou E tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos sei de cor Pra o bem e pro mal Você me tem Não vai se sentir Só o meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser E as estrelas Me dê a mão Me deixa te levar Eu penso em te tocar Te falar coisas comuns E poder te amar O amor mais em comum Não deixe o medo te impedir De chegar perto de mim O que aconteceu ontem Não vai se repetir Me deixa então estar contigo Seus desejos sei de cor Pra o bem e pro mal Você me tem Não vai se sentir Seus desejos sei de cor Oh meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Ei, 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 oh, oh Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser E as estrelas Me dê a mão Me deixa te levar Não vai se sentir Eu não sei Por que estou aqui Há uma chuva de incerteza Sobre mim Eu não sei Se do meu coração Se me entrego de uma vez Nessa paixão Eu te vejo Mas não sinto o seu toque Não me inveja Por mais que eu te provoque Claro como o céu no despertar Lindo como o azul do céu Eu vou olhar Forte como o sol Amanhecer Eu estou aqui Pra amar você Eu nasci pra amar você Eu não sei Eu não sei Por que estou aqui Por que estou aqui Tá na cara Lindo como o azul do céu Lindo como o azul do céu Não posso ver que triste Por que me mata Porque me mata Teu semblante Não quero que a incerteza Não quero que a incerteza Sobre o meu peito Sobre o meu peito inerte Sobre o meu peito inerte Deixar cair Todo planto que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Do teu querer Se você morrer primeiro Eu te prometo Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimento Escreverei com sangue Com tinta sangue No coração Minha alma cheia Eu te prometo De sentimento Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto